Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live do canal do Livro Dorri, hoje falaremos sobre o grande, o famoso rei Arthur, pois é, vocês pediram, queremos vídeo do rei Arthur, queremos vídeo do rei Arthur, como prometi para vocês, falaremos sobre os saxões na sexta-feira e um preâmbulo aos saxões, falaremos sobre esse famoso rei, permeou a Idade Média, a lenda do famoso rei Arthur, agora quem que era esse camarada? Você com certeza já escutou falar do rei Arthur, de Excalibur, de Guinevere, você já escutou falar de Mordred, de Lancelot, quem que eram esses camaradas? Saberemos na live de hoje, então fique ligado para você conhecer a lenda do rei Arthur, será que existiu? Vou falar sobre isso hoje também, será que ele existiu? Será que não existiu? Será que é só um mito, uma história? Vamos ver de onde é que surgiu essa história toda aí, na live de hoje você vai curtir muito, segura aí é daqui a pouquinho, segura aí é daqui a pouquinho, ok? Vou dar umas notas aqui daqui a pouquinho gente, estive me batendo um pouquinho aqui, como de costume aqui com o OBS, então as fotos estão um pouquinho trocadas, eu queria trazer algumas fotos aqui para a gente ilustrar a live de hoje, só que está um pouquinho bagunçado, então segura aí que vamos colocar, talvez eu dê uma bola fora aqui nas fotos, mas o importante é que você entenda muito bem essa história, o importante é que você entenda muito bem essa história, ok? Fica um abraço aí para todo mundo que está chegando, a galerinha já apareceu aí, Marcos Carrasco, André, um abraço, Gabriel Silva, Gemmurdoch, Elaina, André Tomazini, que vai ter aqui para o curso de teologia, não tem problema, mas depois assiste, André, Esmeralda, boa noite, Invaders, Paulo Garcia, amante da história, Gabriel Fernandes, um abraço também para o Janderson, o Paulo já mandei um abraço, tem mais ali a Su também, um abraço para a Su, seja bem-vinda, João Paulo, um abraço aí para todo mundo, hein? Um abraço para todo mundo. Pessoal, PG Gamer também, não podia faltar o nosso amigo PG Gamer, o pessoal comentando aí do cabelo, deu um tapa no cabelo, não ficou legal não, aqui a gente, o corte de cabelo que normalmente é com turco, e os turcos, ele tem o estilo deles de cortar, que é mais ou menos esse estilo aqui, eles não cortam de outro jeito, então, por isso que está um pouquinho diferente o visual hoje. Pessoal, um tema muito importante hoje, muito importante, não é à toa, se uma lenda chega até o século XXI, se com certeza, se você for da cidade ali do nosso amigo Zé de Nerd, se ainda tem locadora, o Zé de Nerd falou que ainda tem locadora lá na cidade dele, você com certeza encontrará muitos filmes sobre o Rei Arthur, então, se uma lenda antiga desse jeito chega até hoje, é porque com certeza ficou muito famosa, então, você vai ter, na verdade, ciclos, falaremos daqui a pouco, falaremos daqui a pouco, você tem alguns ciclos na Idade Média, um dos principais sendo o ciclo Arthuriano, então, muito romance, muita história pintou aí na Idade Média, envolvendo a figura mítica, figura lendária do nosso amigo Arthur, desse rei aí, que não sabemos se for rei, se não foi, vamos estudar um pouquinho disso aí na live de hoje, você vai entender muito melhor de onde que veio essa história, se o Rei Arthur existiu, se não existiu, os seus companheiros, porque também é importante a gente levar em conta que a figura do Arthur começa muito importante e vai declinando, os seus camaradas, como já falei, Lancelot, tem mais, Galahad, Percival, seus camaradas, seus companheiros na távola redonda começam a ser mais importantes do que o próprio Rei Arthur, então, o Rei Arthur começa com uma figura muito importante, vamos ver já já, e vai virando um bonachão, um camarada que não se dá muito trabalho das coisas, né, então, veremos a história desse pessoal aí daqui a pouquinho, já mandei os abraços para vocês, eu quero primeiro fazer algumas notas, antes da gente iniciar o vídeo, tenho tido reclamações, como falei já, de costume, né, do pessoal, inscritos novos, não inscritos velhos, não vem problema, mas inscritos novos que acham aí os vídeos um pouquinho compridos, então, infelizmente, até que eu encontre uma solução de cortar os vídeos, porque o YouTube não está mais permitindo essa ferramenta, que eu achava fantástica, mas acho que ele não está permitindo mais, então, enquanto não pudermos cortar os vídeos, vamos ter que cortar o bate-papo no final da live, infelizmente, eu gosto de trocar ideia com vocês, mas não poderemos até que consigamos uma forma de editar os vídeos, ok, então, infelizmente, teremos que terminar a live um pouco mais cedo, sem o nosso bate-papo usual, e faremos aí, com certeza, uma live só para a gente trocar uma ideia e vocês tirarem suas dúvidas, tá, mas se durante a história vocês ficarem com algumas dúvidas, com alguma dúvida acerca do assunto tratado, vocês coloquem aí nos comentários, que com toda alegria tirarei as dúvidas, o importante é não ficar, não ficar dúvidas sobre esse assunto, porque, falei para vocês, nada no canal do Livro Dorri é à toa, estamos com a invasão iminente dos saxões, iminente, ali na ilha, do Reino Unido hoje, então, fique ligado que você vai entender muito bem essa história, e vai ser um preâmbulo muito legal, não poderíamos falar da história do rei Arthur em um momento melhor do que esse, quando falaremos da invasão saxônica da Bretanha, ali na sexta-feira, ok, então, promete a live de hoje e a de sexta também, vocês vão gostar muito, e esses vídeos são em homenagem a vocês, eu falei para vocês, não era meu interesse fazer uma live sobre saxões, vocês pediram, queremos saxões, queremos os ângulos, vamos fazer na sexta-feira, contudo, contudo, live de terça-feira, vocês pediram também o rei Arthur, vamos falar do rei Arthur, que tem tudo a ver com a história de hoje, ok, então, nossa visão aqui, não vamos explorar o tema romântico da coisa, vamos explorar o tema histórico e, enfim, né, que a gente entenda um pouquinho melhor a história desse camarada aí, vamos lá, gente, vamos trocar uma ideia, no final a gente tenta, sei lá, uns cinco minutinhos falar aí ainda, já que não vamos ter mais espaço para bate-papo, pelo menos vamos trocar uns cinco minutos de ideia aí só com a sugestão, gostaram da live, não gostaram e o que vocês pensam, ok, no final, no final, vamos começar a trocar uma ideia, para o tempo também não ir muito longe, temos muito assunto, é claro, e começa aqui, evidentemente, com uma nota, ok, começa evidentemente com uma nota, né, é um tema muito vasto, ok, não existe uma história do rei Arthur, existem diversas histórias do rei Arthur, diversos autores diferentes escrevendo histórias paralelas, ok, fantasiando um mundo completamente diferente, então é evidente que com um tema muito vasto como esse, não vamos tratar o assunto à exaustão, ok, nós vamos tratar superficialmente para que você entenda como é que começou esse negócio, as principais vertentes e aí você toma a sua própria ideia da coisa. Outra dica vai para o pessoal que está assistindo agora, não é inscrito ainda no canal, temos lives aqui toda terça e sexta-feira, por volta das sete horas, um pouquinho antes das sete a gente inicia, você está convidado a vir, e é muito importante que você, que veio pelo vídeo do rei Arthur, assista nossos vídeos de história, porque para você entender bem a história do rei Arthur, você tem que entender o contexto da época, o que está acontecendo com a Bretanha, o que está acontecendo com o Império Romano, senão você não entende a história do Arthur, ok? Vocês inscritos do canal, que estão sempre aqui nas lives, vão entender muito bem, porque estamos tratando disso aí na nossa história da civilização humana, estamos falando dos reinos bárbaros, ok? Resumo da ópera, estamos com a Europa pegando fogo, os reinos bárbaros para cá e para lá, já vimos os vândalos, os godos, vimos os hunos, tem tribo tocando terror para todo lado, é nesse contexto que teremos a história do famoso rei Arthur, ok? Então assista lá nossas séries históricas sobre os reinos bárbaros, para você entender bem a história do rei Arthur. Importância, gente, falei para vocês, não dá para mensurar a importância da lenda do rei Arthur, ok? Ela vem até os nossos dias atuais, se você for numa locadora, você vai com certeza ver um filme do rei Arthur, ou se for lá no Netflix, você com certeza vai ver novas imagens aí do rei Arthur, e é claro, com aquela mistureba toda ao longo de... séculos e séculos de pessoas escrevendo sobre o assunto, então não há uma história só, e por ter chegado até hoje é uma relevância tremenda, e como eu falei para você, gente, na Idade Medieval, na Idade Medieval, você tem livros que ficam muito famosos, autores de romances, de aventura, etc, que escrevem sobre diversos assuntos. Agora, você tem os chamados ciclos, vamos falar um pouquinho dos ciclos, quando entrarmos na Idade Média, ali para o século XII, XIII, que são temas, basicamente temas, você tem o tema de Carlos Magno, você tem o tema de Tristão Isolda, também que vem ali da Bretanha, então baseados nesses temas que você tem chamados ciclos da Idade Média, você tem vários romances, várias histórias com aquele tema, ok? Então, o ciclo arturiano foi um, talvez o mais importante que graçou ali na Europa, não foi só na Bretanha, desceu para a Europa e tomou conta da Europa. A mesma mística, a mesma fantasia de Merlin, de Lancelot, da Excalibur fincada na pedra, da Dama do Lago, tudo que nos encanta hoje em dia, encantava o pessoal lá da Idade Medieval da mesma forma, com as leituras, com os romances e tudo mais. Então, não dá para mensurar a importância da lenda do Rei Arthur na história da humanidade, não é? Tomou conta da fantasia do imaginário humano até os dias de hoje, então, realmente, é algo muito relevante, muito importante. Se você vive em uma bolha e não conhece, nunca ouviu falar desse tal de Rei Arthur, vamos falar aqui, muito superficialmente, alguns temas, não é? Primeiro, o Arthur era um rei, ok? Um rei lendário, que batalhava contra saxões. Falaremos um pouquinho, daqui a pouco, mais sobre o Arthur, ok? Tinha Excalibur, que era a famosa espada poderosíssima do Arthur, algumas vertentes vão dizer que ele tirou da pedra, porque aquele seria o rei e ele conseguiu e etc. Que ninguém mais conseguiu tirar a espada e por isso que ele foi rei. Há várias vertentes da história. Temos também na história do Arthur, Lancelot, não é? Lancelot é uma figura um pouquinho, que aparece um pouquinho mais tarde, tá? Apesar de hoje ser um dos mais famosos guerreiros, cavaleiros da Távola Redonda, o Lancelot é tardio, ele não aparece no começo, não, ok? Já que falamos de Távola Redonda, deixa eu tentar colocar umas fotos aqui para a gente ilustrar isso. Tentar colocar umas fotos aqui para a gente ilustrar isso, gente. Ó, deixa eu tentar encontrar aqui. Primeiro, o nosso amigo Arthur. Deixa eu colocar o Arthur. Para vocês, falei, é um rei, não é? Que ficou famosíssimo. Essa é uma imagem do século XIII, gente. Olha aí. E assim que os medíavos entendiam o rei Arthur. Está aí a foto dele. Ok? Agora vamos ver aqui, ó. Qual que é essa aqui? Essa aqui eu vou falar depois. Também é o rei Arthur. Ó o Lancelot aqui, ó. Está vendo o Lancelot? Essa é um pouco mais nova, não é tão antiga, não. Então, o Lancelot era o braço direito do Arthur, grande amigo do Arthur. Grande amigo do Arthur, só que haverá de traí-lo, ok? Conta a lenda aí que ele vai se relacionar com a esposa dele, com a Guinevere. Tem aqui a imagem dos dois juntos. Olha aí, ó. Lancelot e Guinevere, o grande amigo do Arthur que acabou ficando com a esposa, hein? Ó, Lancelot enfrentando o dragão, olha aí. Eles enfrentavam, gente, os guerreiros da Távola Redonda, os cavaleiros da Távola Redonda enfrentavam, não só eles, o Arthur também, seres mitológicos. Não eram só guerreiros contra guerreiros. Enfrentavam grifos, dragões, como essa foto aqui está ilustrando, ok? Eu queria colocar uma foto para vocês aqui, deixa eu ver se eu encontro da Távola Redonda. Távola Mesa, né, gente? Então, na verdade, é a Mesa Redonda. Eles estavam ali em Camelot, no famoso castelo do Arthur. E havia, olha aqui, ó, a Távola Redonda, né? Você já ouviu falar dos guerreiros, dos cavaleiros da Távola Redonda? Távola é Mesa, então você está vendo aqui, era uma Mesa Redonda, ok? É uma Mesa Redonda. Ó, o Zed Nerd pediu se o Merlin existiu mesmo. Segura um pouquinho, Zed, eu vou explicar essas figuras daqui a pouco, ok? Por favor, temos ali, o Amante tentou explicar ali, mas segura aí, Amante, porque não é bem isso aí, não. Segura aí, eu já vou explicar para vocês esses personagens, ok? E depois a gente pode bater um papo aqui, ok? Mas segura aí, vamos falando aos pouquinhos aqui. Agora a gente está explicando, está introduzindo a história para que você entenda como é que era, ok? Távola Redonda, por que era uma Mesa Redonda? Onde os cavaleiros se assentavam ao redor dessa mesa, ok? Como você está vendo aqui. O motivo dela ser uma Távola Redonda, uma Mesa Redonda, é que não havia lugar de mais importância. Então isso era uma importância simbólica. Ou seja, se era uma Mesa Redonda, todos eram iguais. Você está entendendo? Todos eram iguais. Por isso ser uma Mesa Redonda. E aí você está vendo o Rei Arthur ali na ponta, mas não havia preeminência de nenhum dos cavaleiros, ok? Essa é a ideia de ser realmente uma Távola Redonda. Quem temos mais aí? Falamos então, o Arthur era o Rei, o Lancelote, o Cavaleiro, o Braço Direito, que haverá de traí-lo. Vamos ver quem mais aqui. Percival. Temos o Percival também. Deixa eu tentar colocar uma foto do Percival aqui para vocês. O Percival é um dos mais antigos, hein? Cretien. Eu até pedi para um amigo meu no trabalho hoje para falar direito o nome, mas não consegui, gente. Cretien de Troia. Ele me explicou mil vezes, mas para mim é Cretien de Troias. Nosso amigo ali do século XII, século XIII, que escreveu também histórias muito importantes acerca dos romances arturianos. Já desde essa época nós teremos o Percival. Cadê o Percival? Estou procurando aqui, mas não estou achando o Percival não. Espera aí. Vamos ver se eu acho o Percival aqui, companheiro do Arthur. Quem começou a busca pelo Santo Graal. Você já escutou falar essa história? Santo Graal. Os Cavaleiros da Távola Redonda, grande parte dos romances acerca desse tema, envolvem a busca pelo Santo Graal. O Santo Graal, inicialmente, é uma taça dourada, com pedras preciosas ao redor. Era uma taça muito importante. Com o passar do tempo, se converteu naquele cálice que o José de Arimateia, José ou João, está me falhando, o Arimateia, que estava junto à morte de Cristo, que recolheu o sangue de Cristo, com aquele cálice. Então, o Santo Graal é justamente esse cálice com que o José de Arimateia pegou o sangue de Cristo. Eu não estou encontrando o Percival aqui não, gente. Está com nomes um pouquinho diferentes. Eu não estou encontrando. Estou encontrando o Galahad. Bom, vamos falar do Galahad. O Percival, na verdade, ele começa com essa história. O Percival é legal que, quando ele é criança, ele encontra um grupo de cavaleiros. Ele olha, admira aquilo ali, sonha se converter em um cavaleiro. Ele, depois, eventualmente, conhece Arthur e vai se tornar um cavaleiro e vai buscar o Graal. O Galahad, ele aparece um pouquinho depois na história. Ele é filho do Lancelot. Não aparece nas primeiras versões. E é uma imagem parecida com a do Percival. Também busca o Santo Graal. E é casto. Ele, como havia ideia, na época da Idade Média, quando esses contos são escritos, havia ideia de castidade. Você não podia... Se você tivesse uma devoção completa a Deus, você não podia ter esposa. Você não podia ter parceira de nada. Você tinha que viver completamente para Deus. E o Galahad é símbolo disso, da castidade. Até tem uma sátira muito engraçada no filme ali do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. É alguma coisa assim. Você que já viu, é um filme antigo aí, em inglês. Mas é tipo Caceta e Planeta da Inglaterra. É muito engraçado. Eu recomendo que você assista lá os filmes do Monty Python. E tem essa Em Busca do Cálice Sagrado. Alguma coisa nesse sentido. E tem lá uma sátira muito engraçada da castidade ali do Galahad. Bom, falamos aí já desses nossos camaradas. Tem o Lancelot aqui, já mostrei para vocês. Tem o Uther Pendragon também, né? Que é o pai do Arthur. Cadê o Uther aqui? Já vamos falar um pouquinho da história desses camaradas mais a fundo. Vou colocar aqui. Arthur Uther. Esse é o pai do Arthur. Tá vendo aí? Esse é o pai do Arthur, Uther Pendragon. Vamos falar um pouquinho da história desses camaradas. Eu só estou dando uma ideia geral de alguns dos personagens. Perceba que não há uma história linear envolvendo a história do rei Arthur, desse camarada. O importante é você entender os personagens. Porque eles vão fazer diversas, vão ter diversas peripécias aí. Mas você tem que entender quem é cada um deles. Você tem aí o Galvain também, o sobrinho do Arthur. Era amigo do Lancelot, se tornou inimigo depois. A Guinevere, que é a esposa do Arthur. Deixa eu colocar a Guinevere aí. Olha aí. A esposa do rei Arthur. Que depois vai trocar o Arthur pelo Lancelot. Vai trocar o Arthur pelo Lancelot. Às vezes vilã. Às vezes santinha. Depende também da tradição. Eu acho que tinha outra imagem aqui da Guinevere para mostrar para vocês. Aqui. Guinevere também aí. Outra visão aí sobre ela. Quem mais? Mordred. O grande antagonista da história do rei Arthur é chamado Mordred. Eu vou colocar ele aqui para vocês. Cadê o Mordred? Vamos lá. Esse é o grande vilão da história. Cada história vai falar a coisa de uma forma um pouquinho diferente. Mas sempre teremos aí o nosso inimigo Mordred como o vilão. Olha aqui. Aí. O Mordred. Com cara de vilão mesmo. Olha a imagem aí. Esse é o grande opositor. Em algumas versões sobrinho do Arthur. Em algumas versões filho dele com a irmã dele. Se você pegar os filmes de hoje. Que gostam de polemizar bastante. Eles vão puxar essa vertente. Você assistiu algum filme do rei Arthur. Você provavelmente ficou sabendo da Morgana. Morgana era uma também talvez sobrinha do rei Arthur. Mas uma outra vertente vai dizer que ela é meia irmã do rei Arthur. E os filmes. Normalmente os filmes aí odiernos. Eles vão mostrar o Arthur. Tendo um caso. Sem saber que era irmã dele com a Morgana. E o fruto dessa relação vai ser o Mordred. Que seria filho da feiticeira Morgana. Que era irmã do Arthur. E o grande rei Arthur. Aí vai ser o grande vilão da história. Tá ok? E claro. Não podemos deixar de mencionar. Talvez a figura mais famosa. Que é o mago Merlin. Vamos colocar o Merlin aqui. Como ele era. Será que tá na Idade Média? Aqui ó. Na Idade Média é o Merlin aí. Ó o Merlin aí. Não consigo aumentar a foto. Peraí. Deixa eu aumentar essa foto aqui. Tá muito pequenininha. Aí. Tá aí. Ó o Merlin. Né? Famoso Merlin. Note aqui o seguinte. Note aqui o seguinte. Como muitos outros personagens. Né? Eu tô dando a visão geral. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Tá? É... O Merlin. Ele hoje. A maioria das pessoas tem a ideia dele como um Gandalf. Né? Do Senhor dos Anéis. Um mago poderoso. E etc. Inicialmente essa não é a visão. Não é a... A função do Merlin. Não. Ele não era mago não. Ok? Vamos falar daqui a pouco. Tá? Deixa eu botar... Inclusive eu vou botar uma foto aqui do século XII ou século XIII. Olha aqui a cara do Merlin. Olha aqui ó. Olha aqui. O Merlin tá aqui do lado. O Merlin aqui do lado. Esse já não tá parecendo mais aquele Gandalf. Aquele mago não, né? Olha aí. Esse aqui é o Merlin original. Falaremos do Merlin original daqui a pouco. Então segura aí. Como eu falei. Eu só queria dar uma introduçãozinha aqui pra você. Então você pode ver, né? Esses personagens. Cada um com sua característica. É... É... E busca do Graal. Espada mágica poderosa. Tudo isso fascinava as pessoas. E foram criadas diversas histórias envolvendo esses camaradas. Então, como eu falei. Fizemos aqui uma visão superficial pra que você entenda do que se tratavam. E desde o começo não há uma linha única sobre esses personagens. Agora, como é que começou essa história? Rei Arthur existiu ou não existiu? Quem que era o Merlin? Não é? Quem que era o Terpendragon? Quem que era esse? Quem que era aquele? Vamos entrar um pouquinho a fundo. Já, já. Depois dos reclames do Plim Plim. Não. Não. Vamos entrar daqui a pouco. Porque primeiro, nós precisamos entender o contexto histórico. Tudo que eu faço pra vocês está envolvido com história. Então, antes de falarmos da lenda de Arthur, vamos entender a história em que isso aí acontece. Em que isso aí se passa. Ok? Isso aí está acontecendo na ilha. Primeiro geograficamente, né? Na ilha que hoje temos ali o Reino Unido, né? Inglaterra, Irlanda, a Suécia. Vou colocar aqui a imagem da NASA. Vou colocar a imagem da NASA aqui da Europa. Vamos ver se eu acho, ó. Na ilha da Bretanha. Você está vendo que tem duas ilhazinhas aqui. Aqui a gente tem. Vocês já viram mil vezes. Eu não preciso ficar repetindo. A botinha aqui é a Itália. Você tem os Alpes aqui, que são montanhas altíssimas. Eu nunca sei aqui como mostrar isso. Você tem os Alpes aqui, que são montanhas altíssimas. Que são essa coisinha branca aqui. Para cima você tem a Galha, onde viviam os Celtas. E nessa ilha que você está vendo ali em cima. A França está ali em cima da Europa. Para cima você tem a Grã-Bretanha. A ilha que você está vendo aqui em cima. São duas ilhas. Essa ilha principal. Você tem a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. E aqui do ladinho, você tem a Irlanda. Ok? Isso na visão de hoje. Naquela época, nós temos aqui nessa ilha, no sul, na parte de baixo da ilha, nós temos um povo chamado Bretões. Ok? Era uma tribo bárbara. De origem celta. Então, você tem os Celtas. Os Celtas. Rapaz, é difícil isso. Você tem os Celtas do continente. Que são os Gauleses. Que o Júlio César vai tomar a galha ali e tudo mais. Mas, e você tem os Gauleses, os Celtas insulares. Que estão ali na ilha da Bretanha. E a tribo deles é chamada dos Bretões. Os Romanos vão chegar ali a partir de Júlio César. E os Bretões, entre outras tribos que viviam na região, com os Pictos, com os Escotos, com... Juntos vão vir um pouquinho depois. Mas, em outras tribos, você tem um estado cliente de Roma, nos Bretões. Ok? Bretões são um estado amigo de Roma. Ok? Estado amigo de Roma. Entenda a coisa dessa forma. Bretões moram naquela ilha, são amigos de Roma. Você tem a presença romana lá, mas os Bretões meio que se mandam. Ok? Nessa época que estamos falando, até mais ou menos o século V. Você sabe o que está acontecendo nessa época. Porque a história do rei Arthur vai se passar entre o século V e o século VI. Ok? E você sabe o que está acontecendo na Europa nessa hora aí. Nessa idade. Está pegando fogo. Então, a parte continental, os bárbaros devassaram tudo. Vimos os vândalos, os gordos, todo mundo aqui tocando terror na parte continental. A Bretanha ainda se segura um pouco porque era mais difícil chegar ali. Então, é nesse contexto que vai se passar a história do rei Arthur. Por quê? Eventualmente, duas tribos vão chegar ali. Que são os ângulos e os saxões. Por isso estamos fazendo o vídeo do rei Arthur. E homenagem ao vídeo que teremos dos saxões. Aí sim, história. Aqui nós estamos falando de história com E. Não estamos falando de história com HI. A chegada dos saxões. Isso aconteceu. Então, a história do rei Arthur é justamente nesse contexto. O rei Arthur seria, talvez, um rei dos bretões. Dessa tribo celta que eu comentei com vocês. Enfrentando a invasão dos saxões. Que é uma dessas tribos bárbaras que chegam ali na ilha deles. Esse é o contexto. Essa é a cara que estamos vivendo aqui. E falaremos dos bretões ali na sexta-feira. Pois bem. Tendo aqui o pano de fundo da história. E tendo dado uma ideia geral do que são as lendas Arthurianas. Os romances Arthurianos. Vamos entender o seguinte. De onde que veio esse negócio? Porque toda lenda tem um começo. E toda lenda normalmente tem um pezinho de verdade. Normalmente tem um pezinho de verdade. Então, esse pezinho de verdade começa com um camarada chamado Nenio. Ele é um monge. É um monge gálico do século IX. Isso aqui se passa no século V, século VI. Quando Roma está caindo e os bárbaros estão tomando conta de tudo. Nenio vai escrever no século IX. A primeira menção que temos ao rei Arthur é no século IX. Com o Nenio. O Nenio vai escrever um livro chamado A História dos Bretões. No século IX. O Arthur não vai aparecer tanto nessa história. Mas depois vai se tornar muito famosa. Depois vai se tornar muito famosa essa história dos Bretões. Por conta da fama do rei Arthur. Mas lembre-se que na história original do Nenio. O Arthur não aparece tanto não. Que menções que são feitas ao Arthur? Era um guerreiro. Era um guerreiro. Ok? Que enfrentou doze batalhas. O Nenio vai nomear as batalhas. Não vai colocar as datas. Mas vai nomear as batalhas que ele travou. Curiosamente, gente. Olha aqui que interessante. O Arthur não é tratado como rei. Então, na primeira fonte que temos sobre o tal do Arthur. Ele é tratado como soldado. Como combatente. E também como líder militar. Agora, nunca é chamado como rei. Então, é curioso isso. Quando a gente tenta se questionar depois. Será que existiu um rei Arthur? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso. Espera aí. Por que o primeiro cara que falou do rei Arthur não o tratou como rei? Então, isso já deixa a lenda um pouco mais no campo da lenda do rei Arthur. Outra coisa interessante que o Nenio vai mencionar sobre o Arthur. Ele vai colocar como um grande guerreiro na resistência dos bretões à invasão saxônica. E vai dizer que o Arthur, pasme, sozinho em combate singular. Na verdade, singular não. Travando o combate com diversos inimigos. Ele sozinho vai matar 960 homens. É isso que o Nenio diz. Então, tem que ser muito poderoso mesmo para enfrentar 960 camaradas e matar todo mundo. Então, em combate sozinho, o Arthur do Nenio matou 960 homens na guerra contra os bretões. E vai ajudar a resistência britânica a ser vitoriosa, a ser bem sucedida. Esse é o primeiro relato que nós temos do Arthur. Mas não é o mais importante. Esse vai ser importante porque muita gente, durante toda a história, vai procurar as lendas, a origem dessa história do rei Arthur. Então, a origem está aqui. Com o Nenio falando desse tal guerreiro que, na resistência britânica, matou 960 homens sozinho. No final, eu vou dar minhas conclusões. A minha opinião sobre essa história. Então, vamos para o relato mais famoso de todos. Esse aqui é o primeiro, do Nenio. Teremos o mais famoso na pessoa do Geoffrey de Monmouth. Geoffrey de Monmouth era um camarada que escreveu no século XII. Em 1135, mais ou menos, ele escreveu a história dos reis da Bretanha. Ele escreveu um livro sobre os reis da Bretanha. Quando o Geoffrey escreve esse livro, gente, que vai ser o mais famoso, é esse que vai estourar a lenda do rei Arthur. Esse e depois o do Cretien de Trois, que eu já comentei com vocês. Mas esse aqui é o pontapé inicial. Quando o Geoffrey escreve isso, é interessante a gente notar que ele diz que é um relato verídico. Que é um relato verídico. Hoje não se acredita. Se acredita que a maior parte desse livro da história dos reis da Bretanha, do Geoffrey de Monmouth, é ficção pura, que veio da cabeça dele. Inclusive, ele diz que ele traduziu, ele quando está começando a história dele, que ele traduziu pro latim um livro antiquíssimo na língua dos Bretões. Isso diz o Geoffrey. Que ele estava simplesmente traduzindo um livro que era muito anterior a ele, da história dos reis Bretões. Agora, será que era verdade? A história moderna não acredita que seja verdade. Acredita que o Geoffrey inventou aquela coisa toda ali. Ou a maior parte, né? E é esse relato que eu quero contar pra vocês, que eu acho que é o mais relevante. Que foi o que popularizou o Arthur. Então, vamos entender a história pelo prisma do Geoffrey de Monmouth. Que ou relatou algo que realmente ele tinha em fontes muito antigas, conforme ele disse, e só traduziu pro latim. Ou então que ele inventou, que veio da cabeça dele. Mas é isso que vai transcorrer aí pela Idade Média, né? Então, vamos lá. Vamos seguir o relato aqui desse nosso amigo. Livro 4. Ele vai começar com a história lendária e tudo mais dos reis da Bretanha. Agora, livro 4, a partir do livro 4 é o mais importante, né? Ele começa falando, olha que coisa legal, gente. A gente que está estudando esse assunto entende isso muito bem. Ele vai começar o livro 4, dizendo que os romanos se retiram da Bretanha. Não tem mistério nenhum pra nós, não é? Os bárbaros estão tocando o terror. O Império Romano, perceba que, quando os bárbaros tomam as galhas, a Bretanha fica cortada do Império. Então, realmente, os romanos vão cair fora. E os Bretons vão ficar na mão deles próprios, né? Porque antes eles tinham a proteção de Roma. Ainda que fosse um Estado cliente, pagassem tributos, eles tinham a proteção dos soldados romanos. Os romanos caem fora. Isso relata o Jeffrey. Tem toda a propriedade para relatar isso. Isso é muito histórico, realmente. E aí ele vai começar com a história ali no livro 4. Quando os romanos caem fora, os Bretons vão ser atacados de tudo que é lado, meu amigo. Vão ser atacados pelos pictos, pelos escotos, que vão formar, vão construir a Escócia ali um pouco pra cima. Vão ser atacados por daneses, vão ser atacados por várias tribos bárbaras. Porque eles tinham a proteção de Roma. E nesse momento, meu amigo, os romanos caem fora, todo mundo cai em cima de Roma. E o Jeffrey de Monmouth relata isso aqui. Quando eles começam a ser atacados, eles pedem socorro a Roma. Ficam desesperados e eles mandam o recado. Roma, ajuda aí. Vocês caíram fora, mas o bicho está pegando pra gente. Roma não está em condição nenhuma. A gente viu isso? Roma está em frangalhos. Está caindo. Eles dizem claramente. Não temos condição nenhuma de ajudar vocês. Vocês estão pela sua própria sorte. Como Roma não vai ajudar, os bretões vão pedir auxílio a um rei de Amórica. Olha aqui a Amórica. Eu vou colocar pra vocês. Era um pequeno reinado na ponta da Europa continental aqui. Eu vou colocar aqui no mapa pra vocês verem. Olha a Amórica aqui. Aí, você está vendo? Britânia ali em cima. E você tem uma ponta aqui que é Amórica ou Armórica. Conforme a tradução, você vai ver Amórica ou Armórica. Aqui na pontinha. Está vendo aqui? Então, os bretões que estão ali em cima vão pedir ao rei de Amórica pra ser rei deles também. Vem aqui e nos governa. Isso eu estou relatando, gente. No relato de Geoffrey de Monmouth. Depois, na história dos saxons, nós vamos rever essa história aqui. Só que o rei, chamado Aldroenos, ele não vai, ok? Pra governar sobre os bretões, ele vai mandar o irmão dele, que é o Constantino. O Constantino vai se tornar, então, rei dos bretões. Isso está relatado aqui no Geoffrey de Monmouth. E, eventualmente, vai morrer. Quando ele morre, vai ter um camarada muito importante na nossa história aqui, chamado Vortiguerno. Eu vou colocar a foto dele aqui pra você. Pra vocês. Deixa eu tirar aqui a Amórica que vocês já viram, né? Onde é que ficava o reino. Vamos voltar aqui com o Vortiguerno. Olha o Vortiguerno aí. O Merlin está junto com o Vortiguerno. Esse sentado no trono aqui é o Vortiguerno, ok? O Vortiguerno é um camarada sagaz, malandro, porque ele vai fazer o seguinte. Quando morre o Constantino, ele vai ajudar. Os filhos do Constantino são muito pequenos. Então, eles não vão conseguir governar. Então, o Vortiguerno, habilmente, ele pega o Constante, que é um irmão mais novo do Constantino e do Aldrueno, e ajuda ele a se tornar rei, ok? O irmão mais novo, porque os filhos do Constantino ainda são muito novos pra reinar. Só que depois que o Constante assume o trono, ele mata o Constante e se torna rei. Olha que malandro esse cara, né? O Vortiguerno. E ele é relacionado aqui entre os reis da história dos... dos... dos reis da Bretanha. E o Vortiguerno... O Vortiguerno, depois dele assumir o reinado, ele vai fazer uma coisa que vai ter uma repercussão muito importante. Ele vai mandar... Ele vai mandar, nessa luta contra os... 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 pictos, contra os escotos e contra tudo mais, ele vai mandar uma mensagem para duas tribos continentais, a dos ângulos e a dos saxões. Ele vai mandar uma mensagem pedindo auxílio. Como a gente acabou de ver, a gente acabou de ver nas nossas séries aí dos reinos bárbaros, dos vândalos, dos gordos e tudo mais, como Roma fazia. Roma fazia isso a todo momento, gente. Roma fazia isso a todo momento. Amorreu perguntou, matou o Constante, filho do Constantino, e o povo aceitou de boa? É, o Constante, Amorreu, isso que eu achei que ficou um pouco confuso, é importante a gente deixar claro, por isso que eu me detive aqui um pouquinho. O Constante, ele era irmão do Constantino, ele não era filho. O Constantino tem dois filhos, vamos falar já deles, que eles são muito importantes. Agora, eles são muito pequenos. Então, o Vortiguerno, ele ajuda o Constante, que é irmão do Constantino. Então, como ele é irmão, ele não tem aquela justificativa toda para estar no trono, por isso que o povo vai aceitar, de certa forma, o Vortiguerno, respondendo a pergunta do Amorreu, que pode ser a dúvida de outras pessoas. É, porque os moleques são muito pequenos ainda. Mas, eles vão voltar nessa história. Então, o Vortiguerno, nessa pancadaria que está comendo para todo lado, pede ajuda dos ângulos e dos saxões, que são duas tribos, ali, da Europa continental. Vamos voltar aqui, da Europa continental. Então, eles estão aqui na Europa. O Vortiguerno vai chamar, me dá um socorro aqui nessa briga, como os romanos sempre fizeram. A gente viu isso várias vezes. Não é nada incomum. Os ângulos e saxões vão para a ilha da Bretanha, vão ajudar na batalha, na pugna, só que, eles vão gostar do que eles viram lá. Eles não vão resolver isso aí, não. Então, na hora de voltar para casa, eles não voltam. E eles vão fundar um reino chamado Reino de Kent, que é na pontinha, que eu, infelizmente, não consegui pegar. Eu queria pegar uma imagem legal para vocês, para mostrar esse reino. Mas não consegui. É a pontinha aqui, a pontinha do lado direito, aqui da ilha da Inglaterra. Aqui do lado direito, você vai ter uma pontinha, que é o Reino de Kent. Ok? Eles que fundaram aquele reino ali e resolveram não sair. Resolveram tomar conta daquele negócio. Ok? Enquanto isso acontece, vamos voltar aos filhos aqui. Vamos voltar aos filhos aqui. Os filhos do Constantino se chamam Aurélio Ambrósio e Úter. Peraí, deixa eu puxar aqui. Eu queria colocar a imagem. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Peraí. Vamos ver aqui se eu tenho essa imagem. Não, não tenho a imagem. Bom, temos dois filhos do Constantino, que é o rei que morreu, que o Vordigiano tomou a... matou o irmão dele, o Constantino tomou o cetro, tomou o trono. E o Ambrósio, o Aurélio Ambrósio e o Úter são moleques, são mandados para... Amórica ali, são mandados de volta para a terra de seus parentes. Ok? Os moleques. Quando eles ficam mais velhos, eles vão tentar justiça, e eles vão voltar ali para reclamar o que era de direito deles. Então, você vai ter o Aurélio Ambrósio, que era o mais velho, vencendo e matando o Vordigiano. Mas antes disso acontecer, é muito importante a gente notar uma passagem aqui, e aí eu volto àquela foto ali, que é o Vordigiano e o Merlin, gente. Olha aqui. Quando o... Quando o Jeffrey menciona o Vordigiano, ele é o primeiro a mencionar o Merlin como profeta. Você está vendo ali? Então, o Merlin, gente, inicialmente, ele não é exatamente um mago, não. Ele é um profeta. Era um menino que fazia profecias. Olha aí, você tinha ideia disso? Que o Merlin, na verdade, não era aquele mago poderosíssimo e tal, que vai ser depois? Ele era simplesmente um menino que fazia profecias. Por isso que você está vendo aqui. Isso aqui é do século XII, século XIII. Ok? Mais ou menos quando foi criada essa lenda aí. Está ali. Está ali. É... Um profeta. E o livro 7, e o livro 7 do... do... do história dos reis da Bretanha, do Jeffrey, de Monmouth, é sobre profecias feitas pelo Merlin. Olha que legal. Ele conheceu, o Vordigiano conheceu esse menino profeta, e ele terá aí uma série de profecias que constituem o livro 7. É interessante que essas profecias, é óbvio que o Jeffrey de Monmouth, ele está escrevendo ali no século XII. Ok? Seis, cinco, seis séculos depois que a história tinha acontecido. Então, é claro que ele ia conseguir dizer, colocar na boca do Merlin as profecias do que viria a acontecer. É óbvio, porque ele viveu aquilo ali. Só que aí que é interessante, porque se o Jeffrey disse que ele copiou o livro de uma fonte antiquíssima, então, nessa fonte antiquíssima, realmente, as profecias do Merlin eram profecias. Você está entendendo? Então, provavelmente, essa é uma das razões pelas quais o Jeffrey não disse que inventou aquele troço todo ali, que ele disse que ele copiou de outras fontes. Você está entendendo? Porque o Merlin teria feito profecias que no tempo dele já eram conhecidas. Então, temos aí a pessoa do Merlin. O Merlin depois vai ajudar o rei Arthur e tudo mais, mas é interessante notar essa relação dos dois aqui. Como eu falei, o Aurélio vai matar esse rei aqui, o Vortiguerno, e vai se tornar rei, e vai continuar a guerra contra os saxões e contra os ângulos. Paramos aqui, como o Vortiguerno morreu. E durante essa guerra, enquanto a paulada está comendo ainda, o Aurélio Ambrósio fica doente. Enquanto ele está doente, o Uther, que era o irmão, o outro moleque, ele lidera os bretões na batalha contra os saxões. Enquanto ele está na batalha, um inimigo vai se fingir de médico, que vai cuidar ali do Aurelio Ambrósio, e vai envenenar ele, ok? Vai envenenar o rei. Quando isso acontece, perto do Merlin e do Uther, vai passar um cometa, um cometa que era informado de cabeça de dragão. O Merlin vai olhar para aquele cometa ali e vai interpretar isso. Eu falei que era um profeta importantíssimo. Ele vai interpretar aquele troço ali, aquela cabeça de dragão voando pelo céu, como que o rei tinha morrido, ou seja, o Merlin sabe que o Ambrósio morreu mesmo estando distante dele, e interpreta também que aquilo significaria a vitória do Uther contra aquelas tribos bárbaras. E foi assim que aconteceu. os inimigos foram vencidos e o Uther vai adicionar Pendragon. Você que já ouviu falar o nome Uther Pendragon e depois... Vamos segurar aqui de conta daqui a pouco, não vamos dar spoiler. O Uther Pendragon ele se chama Pendragon por que isso? Porque no gaélico, no gaulês, Pen era cabeça. Então Pendragon, cabeça de dragão. Por que cabeça de dragão? Porque na história do Jeffrey passou um cometa que era cabeça de dragão. Ok? Então ele vai, depois dessa batalha vitoriosa, ele vai se chamar de Uther Pendragon e todos chamarão eles dessa forma e será o rei, evidentemente, o rei Uther dos Bretões. Foram vitoriosos, mas outros inimigos atacarão e nessa batalha será derrotado. Temporariamente, não vai ser vencido completamente, mas vai tomar um pau. E aí, nesse momento, o Uther vai ter a ajuda muito importante de um duque da Cornualha chamado Gorlóis. Esse duque vai ser essencial para a vitória do Uther contra os seus inimigos. E aí você vai ter a celebração. Deixa eu ver se eu tenho a celebração aqui do Uther e do Gorlóis, que era o duque da Cornualha. Deixa eu ver se eu tenho a celebração deles aqui, que é uma história também interessante que o nosso amigo Jeffrey comenta. Quem que é esse aqui? Deixa eu ver se eu encontro aqui a celebração. Vamos ver se eu tenho essa imagem aqui. Não, acho que não tem a celebração. Acho que não tem a celebração. Acho que não peguei, não. Você vai ter a celebração, uma grande festa e tudo mais. E durante essa festa, como as mulheres conquistam o coração dos homens, o nosso amigo Uther ficará completamente apaixonado pela esposa do duque da Cornualha. Isso vai fazer com que aquela festa, aquele banquete, que era uma alegria toda, se converta num problemaço. porque ele vai saber que o Uther está apaixonado pela mulher dele e os dois vão entrar num conflito entre si. Nesse momento de conflito, por causa da mulher, da esposa do duque da Cornualha. Nesse conflito, nessa briga entre os dois, o Gorlois e o Uther, o nome da mulher é Ygrine, cada nome feio, né? O Merlin vai ter sua primeira aparição aqui como mago, talvez por conta dessa passagem que ele tenha se convertido num mago, ele vai fazer uma poção e vai entregar para o Uther. Quando o Uther toma essa poção, ele fica a cara do Gorlois. Ele fica a cara do Gorlois, ok? E o Uther, que é a cara do Gorlois, ele vai até a Cornualha, vai até o ducado dele, entra no castelo e toma a mulher. Ele tem uma relação com a mulher que ele era apaixonado. ele contou para o Merlin, Merlin, eu não sei o que fazer da minha vida, eu estou desesperado, eu estou apaixonado por essa mulher, mas ela é esposa do cara, me ajuda. E o Merlin encontrou essa solução, ele fez uma poção que o o Uther bebeu e ficou a cara do marido dela. Ele foi no castelo, lá teve um caso, se relacionaram e é fruto dessa relação o nosso amigo Arthur. Então, assim que nasce o rei Arthur, gente, o Uther, claro, o Uther Pendragon, é pai do rei Arthur. O Arthur surge justamente disso, do Uther se transvestindo, se travestindo de Gorlós para poder se relacionar com a mulher dele. Pois bem, ao mesmo tempo, o Gorlós morre e o Uther vai se casar com a Igraine. Eles vão vencer os saxões, mas, eventualmente, morrerá envenenado o nosso amigo Uther Pendragon. Os saxões envenenaram uma fonte ali, próxima, o Uther bebeu dessa fonte e morreu. A partir desse momento, aqui a gente já está entrando no livro 9 e 10 do Jeffrey, o Arthur assume como rei. Ele vence completamente os saxões, conquista o norte da Europa, o Arthur vai descer para a Europa e vai entrar em paz com os romanos. Ele vai conquistar parte do norte da Europa, vai entrar em paz com os romanos até que venha um camarada chamado Lúcius que vai exigir novamente tributo dos bretões. Você lembra que os bretões tinham caído fora da... os romanos tinham caído fora da Bretanha e esse camarada chamado Lúcius exige novamente agora no reinado de Arthur que paguem tributos. O Arthur não gosta dessa ideia vence o Lúcio na Galha e tem pretensões de se tornar imperador romano. Então ele começa a conquistar tudo. Quando ele está indo para Roma eis que lá na Bretanha algo perigoso está acontecendo. Um sobrinho seu chamado Mordred que eu já coloquei aqui a imagem para vocês. Vamos colocar o Mordred de novo aqui para você ver a cara bonita dele. Cadê o Mordred? Vamos ver. Mordred cadê você? Ele não quer nem aparecer agora porque sabe que eu vou falar mal dele. Cadê aqui o Mordred? Está ali achei Mordred aí. Esse camarada sobrinho do Arthur sobrinho do Arthur ele se casa com a Guinevere que é a esposa do Arthur seduz ela de alguma forma não se sabe como exatamente casa com ela e se proclama rei dos bretões ou seja usurpa o trono do seu tio Arthur enquanto Arthur está indo lá para Roma para tomar o trono imperial. O Arthur fica desesperado evidentemente volta correndo para casa o que esse meu sobrinho maluco está fazendo. E você vai ter a famosa batalha entre o Mordred e o Arthur que é o final dessa história a batalha de Camlan o Arthur vai matar o Mordred só que depois que ele mata o Mordred ele não vai ficar ileso não ele vai ser ferido mortalmente nessa batalha e com essa ferida mortal ele vai ser levado para a ilha de Avalon você com certeza já ouviu falar de Avalon que é onde ele vai morrer vai ter seus últimos suspiros para tentar ser curado ele vai para essa ilha para tentar ser curado mas não se cura nada ele morre mesmo como eu falei gente aqui termina a história do Arthur como eu falei nas palavras do Jeffrey de Monmouth que diz que é uma história real ele não diz que é uma história fictícia que ele inventou que ele bolou isso tudo aqui essa é a versão original original ok dentro dessa versão vários romancistas da idade média vão criar várias outras coisas inclusive que o Arthur não morre nesse momento que ele é levado para Avalon há uma promessa em outros romancistas de que o Arthur eventualmente voltará que ele nunca morreu que ele é imortal várias coisas vão surgir dessa ida dele para Avalon mas realmente ele morre gente essa é a história real a história original não é a história real é a história original e você vai ver você vai ver diversos historiadores documentários eu para preparar o vídeo claro que eu busquei informações na internet do que existe hoje e você vai ver tanta gente se batendo em cima desse ponto gente e a verdade dos fatos essa é a história do Jeffrey a versão original antes disso ninguém tinha feito uma história realmente sobre o rei Arthur como essa que vocês viram hoje essa história dele vai ser traduzida 20 anos depois mais ou menos 1155 do latim para o francês e vai ser trazido para o norte da França quando essa história cair na França amigo França você sabe não é o grande império de Carlos Magno vai ser o berço da Europa medieval vai cair na boca do povo os grandes poetas os grandes romancistas vão começar a escrever diversas lendas baseadas nisso aí e um dos dois principais responsáveis além do Jeffrey claro por tornar famosa essa lenda do rei Arthur foi um camarada chamado Cretien de Troias perdoem o meu francês aqui porque realmente eu pedi para o meu amigo hoje francês me ajudar mas ele falou uma pronúncia tão complicada que eu preferia usar o meu jeito Cretien de Troias mas é uma coisa assim e esse camarada popularizou ele incluiu a figura do Lancelote que não existia ele incluiu a figura da taça dourada a perseguição do Percival por aquela taça as aventuras e etc isso foram inclusões e também tornou a lenda muito famosa e depois você vai ter várias outras inclusões historiadores ao longo dos tempos não é só de hoje não vão tentar encontrar origens históricas do rei Arthur se você pegar os documentários você vai encontrar história do próprio Ambrósio como um guerreiro romano que teria inspirado a lenda do Arthur um tal de Riótamos que não existiu isso aí é uma história uma lenda em algumas fontes mas que não existiu o pessoal vai tentar aproximar de alguma forma a figura do Arthur a alguém da realidade inclusive eu vi alguém perguntando a Su me perguntou ali se Avalon existe mesmo a essa época existia uma cidade de Avalon não estou lembrado agora na Borgonha onde que era onde Arthur poderia ter sido levado para aquela cidade mas aí o que eu falo gente isso é forçar um pouco a barra entendeu eu acho que você dizer que tal coisa ou qual coisa teriam sido porque o nome é o mesmo não é tão simples você tem que ter provas factuais você tem que ter registros daquilo e infelizmente isso é o que não temos na história do rei Arthur gostaria que pudesse dizer no final dessa nossa história essa é a verdadeira história do rei Arthur mas a conclusão falei que no final daria a minha opinião sobre essa história toda é que um camarada chamado Geoffrey de Monmouth inventou essa ladainha toda aqui com base em coisas pontuais verdadeiras ok eu acho porque o Arthur ele já existia como uma figura mítica a gente viu com o Nênio ok o Geoffrey vai torná-lo em um rei bretão agora a figura do Arthur já era uma figura você pode notar com o Nênio uma figura popular então na minha visão quando o Nênio no século IX menciona o Arthur como um grande combatente eu acho que ele simplesmente está refletindo um símbolo nacional da luta dos bretões contra os saxões porque a luta entre os bretões e os saxões é histórica é verdadeira aconteceu e nessa luta histórica você vê isso em diversas civilizações você tem uma briga muito complexa muito complicada você precisa de símbolos o que não foi Joanna Dark se não um grande símbolo naquela luta contra os ingleses Joanna Dark não foi nada historicamente politicamente o pessoal hoje tenta polemizar colocando ela como uma grande feminista de seus tempos não era isso não era isso ela era uma figura simbólica era uma figura simbólica como uma profecia ou uma mensagem de Deus que os franceses ganhariam a guerra dos 100 anos era uma figura simbólica agora não tinha relevância absolutamente nenhuma mesma coisa na minha visão é o rei Arthur o guerreiro o combatente Arthur que venceu sozinho 960 combatentes é óbvio que é muito improvável não é impossível já falei pra vocês é improvável não é impossível que o Arthur sozinho como combatente bretão tenha matado 960 saxões sozinho é improvável dificilmente alguém conseguiria um feito extraordinário como esse agora isso simboliza muito bem a resistência é um grande símbolo da resistência bretã como você tem William Wallace você já viu o filme lá do coração valente do Mel Gibson na libertação na batalha de independência da Escócia então sempre que há grandes brigas dessas por independência pela própria resistência nacional do povo da sobrevivência de um povo é necessário haver um símbolo e na minha visão Arthur esse grande combatente esse grande cavaleiro era nada mais do que um símbolo da resistência céltica da resistência gaulesa contra a invasão saxã ok eu vou voltar a história dos saxões na sexta-feira mas só pra já dar um gostinho aqui da sexta-feira você tem o país de Gales hoje o país de Gales hoje ele é um pequeno pedaço dessa cultura gaélica gaulesa dentro da Bretanha dessa resistência a bretã você tem no país de Gales hoje ok que é um pedacinho daquela ilha faz parte do Reino Unido até os dias de hoje então essa é a minha visão ele era o símbolo nacional que o Jeffrey com muita propriedade se apropriou daquele símbolo nacional converteu ele num rei e colocou na história que ele estava tramando ali dos reis da Bretanha ok provavelmente a Bretanha nessa época estava esfacelada os saxões tomaram conta de tudo só que ele quis fazer uma linha ininterrupta então ele colocou o Arthur ali como um grande rei lendário né e a partir daí vão surgir diversas lendas diversos mitos até os dias de hoje se você for na locadora você com certeza vai encontrar vários filmes do rei Arthur ok espero que vocês tenham gostado da história do rei Arthur né coloquem nos comentários você achou que a história fosse assim o que você acredita dessa história o Jeffrey estava realmente contando de um rei Arthur lendário você acredita que existiu o rei Arthur coloquem nos comentários eu quero saber a tua opinião vamos trocar uma ideia aqui rapidinho né porque como eu falei a minha ideia agora é colocar os vídeos um pouco mais rápidos para não afetar o pessoal que está pegando o vídeo depois da live às vezes fica quase 3 horas de vídeo muita gente tem uma certa um certo receio né porque não conhece bem o canal não sabe como vai funcionar enquanto vocês vão colocando aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo se gostaram se não gostaram o que vocês mudaram na visão de vocês sobre essa história do rei Arthur ou alguma dúvida eventual que ficou eu vou colocando fotos dessa trama toda aqui porque como eu falei ficou tudo na ordem errada então eu vou só mencionar aqui o que eu for vendo aqui ó temos aí o Mordred o grande vilão antagonista dessa história toda tradicionalmente como vocês viram como vocês viram é o como é que é o nome é o o Jeffrey ele vai mencionar o Mordred como sobrinho mas se você pegar é filmes de hoje em dia você vai ver o Mordred como filho do Arthur e da Morgana a irmã meia-irmã dele Morgana filha do do Gorloz falei pra você do Gorloz o duque da Cornualha e a mulher a igreine a mãe do rei Arthur então filha do outro cara antes do do úter ok é esse aí o Mordred mas originalmente não era filho do rei Arthur ele era sobrinho do rei Arthur aí o Lancelot também que depois também além do Mordred ter casado com a esposa Guinevere do rei Arthur também o Lancelot será famoso por isso por se apaixonar e casar com a Guinevere mulher do rei Arthur essa é a versão original do Uther Pendragon ali pelo século XIII não é assim que eles imaginavam o Uther pai do rei Arthur a Guinevere eu já mostrei pra vocês aqui ó eu vou tentar aumentar essa aqui é interessante essa foto é a busca do Graal porque como você tem o cristianismo com força total nessa época muitos desses contos de cavalaria desses romances e tudo mais vão estar completamente misturados a uma visão cristã olha aqui a imagem né então você vê anjos vê a benção divina então isso não é à toa e o santo Graal que seria um cálice muito caro se converteu no cálice que José de Arimatea pegou o sangue de Cristo e que ficou famoso também até os dias de hoje o pessoal está procurando o santo Graal isso aí foi criação dos seguidores do cretinho de Troias tá aí aqui você tem o Percival e o Galahad eu queria mostrar isso porque o Galahad vai ser como que um continuador do Percival na busca pelo Graal a interminável busca pelo Graal só que nessa foto você tem os dois juntos aí nessa busca pelo Graal aí o Vortigern com o Merlin o menino profeta né apesar da gente ter a visão do Merlin como aquele mago poderoso aí o Arthur Arthur Pendragon por conta daquela visão do cometa falei pra vocês né o Uther Pendragon o Arthur filho dele será também chamado Arthur Pendragon cabeça de dragão por conta do cometa aí a távola redonda aqui a batalha falei pra vocês no começo que eu coloquei essa foto aqui o artista colocou o Arthur contra o Mordred o Arthur tá com a lança aqui atacando o Mordred né traidor meu sobrinho tinha que estar tomando conta aqui da Bretanha enquanto eu tomava o trono de Roma e se casou com a minha mulher se fez rei dos Bretões né então o Arthur tá furioso aí atacando o Mordred esse é o Galvain Galvain na tradução portuguesa falei já pra vocês deles quem que é esse camarada aqui esse acho que é o Arthur também deixa eu ver aqui é o rei Arthur aí na visão de um artista aí o rei Arthur o que mais temos aqui Lancelot a Bretanha já falei pra vocês aqui ó Guinevere também olha o Merle aí ó profeta né profeta vai se converter no mago poderoso aqui o Lancelot enfrentando o dragão falei pra vocês gente não são só não são só inimigos humanos durante todas as histórias aqui do ciclo do ciclo Arthuriano você vai ter eles enfrentando seres mitológicos Lancelot a Guinevere e o Sir Galahad pois é é isso aí gente vamos trocar uma ideia rapidinha aqui que eu falei pra vocês né vamos deixar o vídeo aí com uma hora e pouco ok é coloca aí aproveite os cinco minutinhos aqui pra botar sua dúvida sua sugestão se você gostou se você não gostou o que você espera do vídeo dos saxões aqui a gente tá falando de história com E não estamos falando de história com H mas sexta-feira falaremos de história com H história dos saxões invadindo aquela ilha ali que vai dar origem justamente a essa a esse símbolo de defesa nacionalista aí que é o o reator é vamos lá comentários rápidos aqui só pra trocar uma ideia e não perder o costume espero que a pergunta ali do Zé de Sumerle existiu mesmo tenha sido respondida o santo grau também está relacionado com a mitologia celta um deus celta especificamente perguntou a Elayna eu acredito que sim Elayna não sei te dizer eu acredito que sim enquanto eu tava pesquisando sobre a história do rei Arthur eu lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido que o grau realmente a espada Excalibur sim ela tem origem celta gaulesa agora o grau não sei te dizer acredito que sim na série de Merlin era meia-irmã comentou o Janderson ali o quem é Janderson? o Mordred a Morgana a Morgana meia-irmã do Arthur é então é o que eu falei hoje em dia você vai ver a versão mais polêmica que o pessoal hoje polemiza bastante pra dar audiência e naquela época também os últimos escritores eles vão colocar a coisa mais polêmica polêmica possível é justamente isso que na verdade a Morgana era meia-irmã do Arthur filha do do primeiro casamento ali da mulher da Igraine assistiu um filme do rei Arthur mas quando era criança era um filme infantil? pois é o Elaine aí que tá é uma história que vale pra todas as idades quanto mais você se inteira do contexto histórico vale mais pra adulto que pra criança o Merlin não era um mago perguntou a sua não era um profeta era um menino profeta ok você tem até a figura eu não tenho o nome dele aqui Meride era alguma coisa assim que era um menino profeta que veio a se converter nessa figura do Merlin amor eu ouvi uma história do Merlin todo barbuto cabeludo cheio de magias um tipo de pé grande super inteligente isso são as versões mais posteriores amor primeiro ele era um profeta um menino profeta a história com E foi banida do português só a história com H é verdade isso eu não sabia dessa não é importante fazer essa distinção de história com história somente para o nosso para os nossos vídeos aqui a mãe te perguntou quem que era o urso não sei teve um urso aí na história não lembro de ter mencionado nenhum urso quem conta um ponto aumenta um ponto é verdade é assim que as histórias vão sendo criadas lógica sem medo os vídeos da série Roma estão desativados não sei dizer lógica não sei estão desativados alguém mais se estiver enfrentando isso que o lógica ou a lógica sem medo está nos relatando ali por favor coloque que é importante saber os jutos não foram importantes também foram também vamos entrar mais nas tribos bárbaras ali na história dos saxões são diversas tribos participando daquela bagunça por que os vikings também são germânicos entraremos os vikings já 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 Anderson o PG disse ali que os germânicos tem uma origem comum raízes comuns exatamente possibilidade de ser o cometa Halley não sei Zed pode ter sido pode não ter sido ninguém sabe o que é verdade na história do Reatur vamos lá vamos baixando aqui dá um bom filme no Netflix essa história com o Merlin é eu acho muito mais legal a história do do Jeffrey é muito mais legal que essas versões de hoje vamos falar a verdade podiam muito bem fazer um filme com a história original por que não útero então é pai do Arthur exatamente é pai do Arthur vamos lá o Afrânio gostou estou adorando a versão é a melhor de todas eu concordo eu concordo é professor a revolução francesa aconteceu pela vontade do povo ou pelo controle dos banqueiros pelo controle dos banqueiros quem tinha grana mas não vamos entrar em outros assuntos Daniel vamos fazer uma live específica para isso para o vídeo não ficar muito cumprido mas temos muito a falar nesse assunto a história lembra do rapto de Atenas por pares exatamente são elementos comuns são elementos naturais o homem se apaixonar pela mulher com quem não podia se relacionar e sequestrar ela para se casar com ela são temas muito comuns são coisas da natureza humana professor por que o Arthur virou uma lenda se os bretões perderam na verdade porque são enclaves na verdade não foram exterminados como eu falei até hoje você tem a cultura deles subsistindo então todo o povo tem um símbolo nacional todo o povo tem um símbolo nacional vamos lá hoje a gente vai ler rapidinho falei que só cinco minutos Lancelot foi uma zoada dos franceses no inglês e inglês aí o PG Gamer a melhor parte são os comentários de vocês o Renato disse que acredita na história do rei Arthur pode ter sido será que o Jeffrey estava contando uma história real não é de um livro muito anterior a ele pode ter sido né o Anderson disse só conheço a versão mais popular de Joana Dark chegaremos lá meu amigo o propósito do canal do livro do rei é quebrar mitos não pense essa história que Joana Dark isso e aquilo não pense essa história não vamos falar disso daqui a pouquinho estamos chegando lá o pessoal gostou o comentário que gostaram é legal 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 muito bacana o vídeo que bom que bom gente que bom que vocês gostaram Renato qual o melhor filme que trata o rei Arthur todos os filmes tratam bem o rei Arthur todos são intrigantes são interessantes como nos romances medievais você tem diversas histórias diferentes todos eles são interessantes agora vai do que você gostar mais de acordo com a história real contada pelo Jeffrey não tem nenhum que seja exatamente como ele comentou ao menos dos que eu conheço dos mais famosos os mais famosos normalmente trazem essa visão mais posterior do Merlin como o grande mago da Morgana e o Arthur tendo o Mordred como filho faz um vídeo como seria se o Império Romano tivesse ficado até os dias atuais isso Renato legal vídeos de hipótese como seria o mundo ser eu gosto dessa ideia faz a próxima live sobre os vikings professor invader disse os vikings daqui a pouquinho segura aí segura aí que a gente tem que primeiro apresentar a idade média porque os vikings serão grandes saqueadores da Europa medieval só que o momento que a gente está tratando ainda não existe Europa medieval Roma está caindo os reinos bárbaros estão se construindo no que será posteriormente a Europa cristã quando nós entendermos o que é a Europa cristã podemos falar dos vikings que eram quem os saqueavam os vikings nada mais fizeram que isso do que ficar pilhando a costa sobre os saxões na próxima live isso aí sexta-feira falaremos sobre os saxões a pedido de vocês porque eu já ia falar dos francos vamos lá últimos comentários gente já tem uma hora e 15 vamos cortar por aqui professor o senhor tem algum vídeo sobre os celtas se não tiver seria uma boa não tem mas fica de sugestão né Janderson fica de sugestão os vikings eram comerciantes perguntou ali o amante da história não amantes não eram comerciantes indiretamente eram comerciantes ok mas a função principal dos vikings eram saqueadores pilhavam a costa ok dos dos países da Europa medieval pelo mesmo motivo que nós cansamos de ver com as cruzadas com diversos povos ok você tem é importante vocês entenderem isso que na Idade Média vai acontecer em diversos cantos em diversos cantos você tem o pai que é dono vamos pensar você tem a fazenda ok você tem dois filhos um maior e um menor quando você morre e você tem dois filhos pra quem que vai a tua herança não é isso é um problema ao longo da história principalmente na Europa medieval não é em todas as civilizações então o que normalmente acontecia era a parte principal da herança ficar com o filho mais velho e o filho mais novo ficar revoltado e brigar contra o mais velho ok então o que o Papo Urbano II em 1095 fez foi direcionar essa briga lá pro Oriente e a mesma coisa com os vikings falaremos sobre os vikings o PG Game está com a mesma questão ali o viking eram comerciantes também gente não entenda falaremos sobre os vikings segura gente não entenda vikings como comerciantes tá ok eu estou falando o professor está explicando pra vocês agora ok não se confunda o viking ele isso não é aula de viking vamos falar sobre os vikings ok vocês entenderem muito bem agora vamos pegar como exemplo a Normandia a França era saqueada diversas vezes diversas vezes a costa da França então o rei vai dizer olha vocês em vez de ficarem saqueando pilhando isso aqui todo santo ano mora aqui então eles botaram os vikings ali morando foi uma sagacidade o rei que fez isso e se criou a região da Normandia Normandia Nordman homens do norte ok então eram os vikings que saqueavam os vikings não saqueavam só a costa continental a insular também eles também vão atacar diversas vezes a costa da Inglaterra então não entenda vikings como comerciantes quem fala isso está falando abobrinha ok tome cuidado com aquilo que você lê pela internet é últimos comentários vamos ver falaremos sobre vikings você vai ter tempo de entender sobre vikings tá só estou aqui tirando alguns mitos comuns muito obrigado pela sua exposição quem é que falou isso ali o Afrânio me ajudou muito seu trabalho hoje é a coluna dorsal que bom Afrânio que bom que você gostou que bom o importante é que vocês gostem dos vídeos mesmo cheguei no final disse o João Pereira infelizmente João já estamos terminando a live quero terminar bem mais cedo que o comum já são uma hora e vinte eu falo bastante professor então os vikings não tinham a intenção de dominar terras não os vikings tinham interesse em saquear pilhar destruir e voltar no ano que vem como os bárbaros fizeram como os mongóis fizeram como os cruzados fizeram ok todo esse pessoal se bem que os cruzados por razões religiosas simbólicas de quando em quando eles vão se estabilizar nas terras ocupadas ok o viking não o viking não está nem aí ele vai quem vai atacar o viking na verdade então estamos entrando em assuntos que vamos falar na frente mas o viking na verdade vai ser o filho de um nobre ok que vai conduzir um monte de bandido aqueles elementos ruins da sociedade o meliante o bandido o sequestrador esses que se juntaram que já estavam condenados na sua terra então esses bandidos eles se juntam a um filho de nobre que não tem um fidalgo qualquer que não tem a terra em sua própria terra eles se juntam vão nos barquinhos colocam os os dragões na frente do dos seus barcos para assustar os espíritos do mar e vão saquear a costa não é e vão claro causar terror quando eles chegam com aqueles barcos com criaturas mitológicas e tal na frente você vê eles atacando a costa de diversos países só que eles atacam para pilhar eles não querem tomar territórios conquistar eles não tem interesse político nenhum eles só querem tocar o terror aproveitar os recursos e cair fora de quando em quando esse rei rei não um príncipe sem terras vai querer se estabilizar mas nem sempre vai ser tão fácil porque eles vão em números muito pequenos muitos pequenos e são bandidos são meliantes não é um movimento de migração em massa como é o que acontece nas migrações do século IV e século V romano ok eles vão para pilhar para destruir vamos falar bastante dos vikings bom uma hora e vinte vamos parar por aqui espero que vocês tenham gostado e que o pessoal que esteja assistindo depois o vídeo também não se sinta com medo de assistir o vídeo porque tem uma hora e vinte não é tanto tempo grande abraço para vocês a sua inclusive já se despediu antes ali porque quando ela se despede a gente está dando tchau também sexta-feira falaremos sobre os saxões a versão histórica deles o que entendemos hoje também porque nunca podemos ter certeza 100% dos acontecimentos que aconteceram e foram relatados por escritores do período ou um pouquinho posteriores espero vocês lá estejam presentes vocês vão gostar está sendo feito em homenagem a vocês porque eu não ia falar sobre anglo-saxões e na próxima sexta francos e começamos a idade média com força total grande abraço ótimo meio de semana e até sexta valeu até mais até sexta-feira e aí Obrigado.